Bom, se você decidiu entrar no ramo das máquinas de bolinha, já sabe que vai precisar de um ponto para colocar as suas máquinas. Só que aí bate aquela dúvida de qual é o melhor ponto, como chegar no dono do ponto. Se você tem essas dúvidas, assiste esse vídeo até o final, que a gente vai contar para vocês como a gente tem feito para escolher os pontos. Meu nome é Daniel. Eu sou o Luiz e aqui no canal nós mostramos como fazer renda extra com máquinas de bolinha. Bom, como a gente conquista os nossos pontos, né? Como você pode conquistar os seus pontos? Isso não tem muito segredo, tá? Ali com o tempo você vai acabar pegando o jeito, mas no início aqui a gente levava vários nãos. Alguns mais delicados, né? Mais silenciosos, outros mais rudes. Mas assim, a gente continua tentando, a gente continua tentando. Até hoje. Isso. E faz parte do trabalho, tá? Se você já começou aí no ramo, conta aqui para a gente, deixa aqui embaixo nos comentários, como você faz aí para conquistar o dono do ponto. Os perrengues que você já passou. Isso aí. Então, galera, eu vou dar aqui algumas dicas para você como chegar no ponto. Então, é super importante. Fale com firmeza e segurança. Mostre que você é um empresário de sucesso e mostra ali as vantagens para o dono de como vai ser ótimo para ele ter no estabelecimento dele a máquina. É que a gente sempre leva um portfólio mostrando as nossas máquinas, mostrando, né? Isso aí, depois que você tiver alguns pontos, você pode acrescentar aí no seu portfólio mostrando os pontos que você tem. Isso é muito importante, né? Até para a pessoa ver que você já tem alguma coisa e tal. Mesmo você não tiver, leve ali um folderzinho mostrando as suas máquinas e tal, mostrando quais são as vantagens do negócio. Enfim. Outra questão que você deve observar é o horário. É, evite chegar ali naqueles horários de pico, porque o dono vai estar ali enrolado, ocupado e com certeza ele não vai te dar atenção e... Vai tomar ou não? Você vai, é bem provável ali que você tome ou não. Então, ou você tenta chegar ali um pouco mais cedo, né? Ou no final do expediente, que aí a pessoa está mais tranquila, mais calma, está na hora de ir embora. É mais fácil você falar com ela sobre alguma coisa. Bom, o que você pode falar ali para o responsável, para o gerente, para o dono do ponto? Aqui a gente costuma usar uma frase assim, bem batida, depois você pode criar a sua aí, depois por tempo. A gente chega, se apresenta, né? Fala que representa ali a empresa tal e que gostaria de propor uma parceria totalmente sem custo. A gente já chega falando isso, que é totalmente sem custo para o estabelecimento e que, na verdade, né? A gente vai pagar, além de ser sem custo, a gente paga uma comissão, né? Uma porcentagem ali de todo o faturamento da máquina. Se ele não for o dono do ponto, né? Que, às vezes, acontece isso, o responsável ali, o gerente não está ali no horário que você vá, você pede, pergunta se você pode, se a pessoa pode te passar o telefone dele. Na maioria dos casos, eles não passam. Você pode agendar o horário com ele. Isso aí, hoje é você agendar o horário ali, o melhor horário para você encontrar com o dono do ponto, para você poder passar a informação. Isso, ou, mas o correto é te perguntar quando a pessoa está lá. É porque se tu deixar um papelzinho lá, né? A gente já fez isso aí, de deixar o papel, nunca retornado. Então, assim, o ideal é você realmente marcar um dia, ou então tentar pegar o telefone... É, perguntar lá a pessoa que dia ele vai estar lá, o horário... Isso aí. É para você tentar encontrar a pessoa responsável lá. Isso aí, gente. Para você que está começando agora, não tente, né, pegar aqueles maiores pontos logo assim do início. Vá trabalhando com os pontos menores, vai pegando ali uma segurança, né, com os pontos... É... Menores. Desculpa se esse vídeo ficou muito grande, é que esse tópico é de extrema importância. Como chegar no ponto, arrumar um ponto, um ponto certo. Então, aí, um pouco mais à frente, nós vamos fazer um outro vídeo, falando em relação com o ponto ruim, com o ponto bom. É, quais os nossos maiores pontos, quais os nossos piores pontos. Mas o motivo para você se inscrever no canal, deixar um like. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, obrigado.